oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve salve galerinha que curte o meu canal aqui é o cobra que é misturado trazendo novamente pra vocês a quinta temporada do duelo dos inscritos lembrando que já estamos nos jogos de volta esse é o décimo primeiro jogos da fase de volta já fizemos todas as fases de ida e agora estamos na fase de volta só lembrando aquele outro mega power baster super inscrito já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer bastante like bastante comentário bastante compartilhamento se você é novo aqui no canal seja muito bem-vindo espero que esteja gostando do meu conteúdo e vamos conhecer os que me tiram jogar hoje rapaziada e hoje vamos jogar com o time do inscrito Inazuma Fudo o nome desse time aqui é Legends of Doom e ele vem com Sangoku no gol ele vem com Kazemaru, Kabayama, Sakuma e Fudo na defesa no meio de campo ele tem gama, alfa e beta e no ataque ele tem o Nagumo, Afrodi e o Suzuno então esse aqui é o time Legends of Doom do inscrito Inazuma Fudo esse time aqui rapaziada ele perdeu no primeiro jogo no jogo de ida ele perdeu e a gente tem que ganhar hoje para poder ver o que vai acontecer beleza e vamos ver contra quem a gente vai jogar hoje vamos jogar hoje com o time do inscrito Jefferson Clay e o nome desse time aqui é Ressonante Pinguins ele tem Ayo no gol ele tem o Kariya, Amagi e Fubuki na defesa no meio de campo ele tem Kido, Fudo, Kazemaru e Demonia Estrada e no ataque ele tem Sakuma, ele tem aqui o desalmado e ele tem também o Kageyama então esse aqui é o Ressonante Pinguins do inscrito Jefferson Clay esse time aqui ganhou o primeiro jogo por 5 a 4 então ele tá na vantagem por ter ganhado e sem mais delongas já vamos com a partida de hoje boa sorte aos dois times espero que seja um jogão como tá sendo um jogo dessa quinta temporada deixa aí nos comentários que vocês estão achando bastante like bastante comentário curtam aí rapaziada dá aquela força aí compartilha aí vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos porque o jogo tá como os jogos estão muito bom velho os jogos estão muito bom e agora é no que esse time que eu tô controlando aquele perdeu o primeiro jogo de que tem nada velho começa a bola já tá pegado legal boa pro Dima filho Boa 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 e já vou começando com o ataque eu tô louco time não dá pra fazer a jogada combinada ele não tem a jogada lá atrás só que ele não tem mano só ele não tem a jogada com ele não tem nada aqui beleza vamos para o ataque a gente tá precisando da de placar velho caramba mano consegue passar do meio de campo do time dele velho e lá vai eu vamos time ah quando eu soltei o botão rapaziada esse meio de campo e a zaga dele tá complicado a gente passar aqui velho tudo da hora tem alguém para fazer uma jogada combinada mano vamos saco mano Boa Kabe Yama agora é minha vez é o contra-ataque vamos para o contra-ataque time eu preciso do seu poder ômega ataque ômega ataque versus mão solitária por aí rando e aí gol o paralelém de off do Inazuma fudu gol zero para ressonante pinguim que já fez 3 aos 14 do primeiro tempo o jogo segue um a zero a gente abre o placar e eu já estou no meio aqui com o cavalo cavalo vamos Kabe Yama meu filho volta para lá Kabe Yama ai 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 meu saco mano pinguim e Deus ruim e dou ruim pinguins inferiais 7 vamos san goku vamos san goku ajuda a nós aí fi mal solitária e defende e o san goku segura os pinguins imperiais 7 velho e não vai passar boa saco mano Boa, boa! Boa, vamos tentar o Brilho Atômico, velho! Brilho Atômico! Atomic! Atomic! Blink! FLY HAND! Defend! Aoi Defend já tenta meter o outro, já tenta ir uma contra-ataque pro Desalmado. A gente tá no meio desalmade aqui como, daquele jeito, daquele jeito. Eu vou fazer isso! Vai, Sakuma Alguém, por favor Mano, ninguém Ah, velho, tá de brinque Gangunil Gangunil Mano, o Gangunil dele é muito forte, velho Vamos, Sanguku, mãos solitárias E aí, gol Empata, pai, que você deixa tudo igual Um para a ressonante do Biggs do Jack's Play Um para o Dengen Gaffi do Inazuma Fudo O jogo tá empatado, um a um, velho Você tá maluco, mano Ó, louco, velho Boa Boa Vamos afrodir, vamos afrodir Pega nóis Com pintura Celestial Vou ver essa Aoi vai segurar É gol Dois Para a Legend of the Unazuma Fudo Um para a ressonante Biggs do Jefferson Kling Aos vinte e nove do primeiro tempo Falta menos de um minuto para acabar o primeiro tempo E o jogo segue dois a um E lá vem o Demonstrado Olha lá, vai passar por todo mundo Biggs Imperiais X O Biggs Imperiais X é muito legal Vamos lá, Sangoku E aí, defende, defende, defende Boa, Sangoku E o Sangoku defende o Biggs Imperiais X E tenta mal contra-ataque Vamos tentar aqui de novo Ahahahah, não tem nada Eu vou te derrubar Comando de 13 Gamma Strike Gamma Strike Pega nóis Flyhand E ela defende E ela defende Tá pra acabar o primeiro tempo Ela tenta mal contra-ataque O Sakuma contra o Sakuma E o Sakuma meio ganhando o Sakuma dela E acaba o primeiro tempo O jogo disputadíssimo O jogo complicado Dois Para a Legend of Zuzu Inazuma Fudu Um para a Resonante Pigwins Do Jefferson Crazy Sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo O jogo segue dois a um Deixa no comentário Que vocês estão atirando Da partida até agora Se vocês estão gostando Lembrando que estamos Estamos chegando próximo aí Da próxima fase já A próxima fase Lembrando que é um jogo só É só o jogo É só o jogo Ai, cabelo Não será jogo de ir de volta Velho, tá longe O golpe dele Eu vou usar a minha level 2 Golpe Gaia Defesa Gaia Quer dizer, né? Defesa Gaia Boa, vamos tentar nosso impacto glacial Impacto glacial Impacto glacial Impacto E defendeu Ao indefende E já tenta mal contra-ataque Desalmado Desalmado Toca pro fundo Desalmado Vem novamente A gente dá no main Não consegue pegar A gente dá no main Vamos Alguém de CPT Pela mãe de Deus Chegou atrasado Chegou atrasado Ai, putz, velho Eu só tenho TP pro level 3 Só tenho level 2 Agora deu ruim E aí, gol Empata a partida Dois para a ressonante piglins Do Jack to clean Dois para a legend of do Inazuma Fudo, velho Dois a dois O jogo segue empatadíssimo, velho Boa, recuperamos Vamos tentar o nosso vendaval de Poga aqui, velho Boa Boa Mão solitária E aí, gol E aí, gol É toma lá Da cá, velho E o jogo tá como emocionante O jogo tá muito emocionante Três para a legend of do Inazuma Fudo Dois para a ressonante piglins Do Jefesu Kreeze Ao zoito do circo do tempo Do Jack 3 a 2, velho Dois a dois E lábio o Kageyama E ninguém vai pegar a bola dele Pegou Vamos, vamos afrodir Oh, caramba Ih, deu ruim Ninguém com TP cheia isso mesmo, time Deu ruim Chegou em Superiais 3 Ai, ai, ai Deu ruim Abenço Piglins e Superiais 3 Ih, eu tô sem TP Deu muito mais ruim ainda E aí, gol E bata A partida dos dois times São guerreiros Nenhum Quer desistir da partida Os dois times Tão mostrando pra que veio Três para a ressonante piglins Do Jefesu Kreeze Três para a legend of do Inazuma Fudo 3 a 3, velho Os dois times Tá muito bom, mano Muito guerreiro, velho O time não quer perder a partida Tá muito disputado, mano Muito disputado Vamos afrodir Vem, time Me ajuda, time Eu conto com você Ai Tinha um carinho ali Pra encher o saco E aí, moro Ai, quase que eu pegava Vamos, time Vamos, time Vamos, time Mano, acabei a matar de uma Que vai recuperar O que vai recuperar Caramba Boa Segura o meu Omega Taki Meu time vim me ajudar, né Time Omega Taki Mão Fantasma X é gol Quatro para a legend of do Inazuma Fudo Três para a resonante Piggins do Jefesu Kreeze Aos vinte do segundo tempo O jogo tá quatro a três 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 Ai, tô queimado Mas tá valendo Olé Muita hora nessa salma aqui Eu tô tentando carregar o TP do Afrodite Ah, velho Demorou demais, mano Vai, vai, vai Fazer um contra-ataque Figuiz Imperiais 2 Velho, esse jogo aqui tá sendo uma chuva de Figuiz Imperiais, né Já saiu Figuiz Imperiais, opa Já saiu Figuiz Imperiais 7 Dois Três Boa, Sengoku, defendeu, velho Boa, Sengoku Ai, ai, eu sabia, eu vou disputar Ah, acho que vou Vou perder Acho que vou Tem jogo set de quatro a três, velho Ainda, mano O jogo tá tenso Vamos, Cabeama Ajuda aí, velho Oh, fila do mamãe Oh, o Cabeama fez uma Montanha Vamos, vamos, Afrodite Vamos mostrar pra ele o poder da nossa ruptura celestial Com a mão solitária Hurai Hando 5 para Legendas of Duzzu e Nazuma Fogo 3 para Resonante Pregos do Jefferson 3 aos 30 do segundo tempo O jogo tá pra acabar e o jogo tá seguindo 5 a 3, se continuar esse resultado E acabou Acaba partida 5 para Legendas of Duzzu e Nazuma Fudo 3 para Resonante Pregos do Jefferson 3 Então, quem se classificou, vamos fazer a escolta aqui Quem se classificou foi Nazuma Fudo Com um total de 9 gols, foi uma vitória pra cada lado Lembrando, cada time ganhou uma Mas no saldo de gol que se classificou foi Nazuma Fudo com seu Legendas of Duz Porque ele tem um saldo de gol de 9 gols feito E o Resonante Pregos do Jefferson 3 tem um saldo de gol de 8 gols Por causa de 1 gol O Nazuma Fudo se classificou pra próxima fase com seu Legendas of Duz Parabéns pra você, Nazuma Fudo Não fica chateado, Jefferson 3 com seu Resonante Pregos Seu time é muito bom, guerreiro velho Seu time lutou bastante, mas infelizmente não deu Então rapaziada, temos mais um time classificado Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto, falou, é nóis Fui Tchau 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 Tchau